Fala aí pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal Voltamos então com a série aqui do Remand from the Ashes No último vídeo a gente passou por aquele boss extremamente complicado Agora a gente tá entrando na torre de sentinela, que a gente tem que encontrar a sentinela do labirinto Quando a gente matou aquele chefão, a gente ganhou um item de acordo com o chefão E foi essa metralhadora aqui que eu tô usando Ela tem esse poder de fogo, ela atira fogo, eu não testei ela ainda Mas é bem legal aparentemente, eu vou testar ela mostrando pra vocês Eu vou mostrar agora ela pra vocês É essa metranca, o dano dela é bem baixo, mas ela tem bastante bala E o mod dela não pode remover porque é exclusivo de acordo com o chefão Então daí a habilidade que tava na nossa pistola eu passei pro nosso rifle, pro nosso fuzil Eu acredito que não vai ser tão eficiente assim Porque a gente precisa dar dano pra utilizar essa aura Eu não sei como é que eu vou fazer ainda Porque eu não sei se eu fico com o fuzil de precisão ou se eu fico com a 12 Aquela de duas balas Então eu tô vendo ainda o que a gente pode fazer E vamos então continuar E outra coisa também, eu não sei o que que acontece Eu não consigo mais comprar itens ali da tela inferior esquerda Eu vou no mercador no setor 13 E não mostram nada Que isso gente Investigue a torre Tem um lootzinho pra cá, não tem Que loucura Então Vamos ver qual que é dessa torre Fale com o sentinela Caramba Vamos trocar uma ideia com o sentinela Crackos nas paredes Criam todos os dias Me envolvendo Human, o corpo é um A luta corrupta tudo Por que você distraga o círculo? Hum Insignificante Chance of success negligible The Guardians are destroyed The Devourer lurks unchecked The Labyrinth erodes daily And I can behold the tide On the other hand Your journey is not guaranteed to fail Very well Enter and see Enter and see The Labyrinth holds all doors And infinite possibilities If the path you require exists It lies within Hmm Yes There is time The Root threatens every world So every world is given a protector Guardians are not easily killed When one dies however The Root can claim that world And grow stronger The loss of several guardians Made way for the Devourer The Devourer has made the Root Very strong indeed I am the Keeper I am the Keeper I will be the last to fall This place is both like the worlds A labyrinth contains all doors that ever were, are, or may be. Some are lost, some destroyed, but all are contained within. An agent of the root, whether witting or unwitting, is unknown and irrelevant. A devourer was the one who erased even a labyrinth's guardian, leaving only myself to hold back on any rot. Unfortunately, my battle cannot be won with time. This is the maximum help I can provide at the moment. All endeavors will fail if I do anymore. Entendi. Elos de dragão. Foi o primeiro a falar com o dragão. Procure pelo fundador dentro do labirinto. Agora a gente está num labirinto. Ah, que interessante que ficou o jogo agora, hein? A gente chegou então a um ponto de controle. Característica desbloqueada, benção da sentinela. Vamos dar uma olhadinha. Resistência elemental. Eu vou deixar a nossa vida do jeito que está. E vou... Resistência elemental, será que tem poder psíquico? E vou adicionar até o número 5 na benção da sentinela. Então os próximos cinco pontos, né, a gente vai utilizar só pra sentinela. Tem uma ponte de controle aqui. Eu quero explorar, né, pra cá. Ok, aqui não tem nada. Quero chegar até lá, vai que tem algo de interessante pra não... Não sei se eu estiver no caminho errado. Ah, são portais. Pra quem estiver lendo, fique longe dos gigantes... Os gigantes, pois a Imperatriz do Pan aplica, por meio da fanática nobreza, uma política hostil contra forasteiros. Mas até mesmo o plebe teme os tais pachupec. Tá bom. Provavelmente é o Ford que escreveu isso. Então, voltaremos lá pra baixo. Não há nada pra gente aqui. São ambos. Vamos ver o que tem aqui. Acho que o caminho é pra ali. Então a gente vai ver o que tem aqui. Podia ter uns loot top por aqui, né. Podia ter uns loot top por aqui, né. O que diabos é a Skull? A rainha desse mundo fala como se fosse tudo paz e amor, mas os súditos dela estão mais afim de fazer carnificina. Tá, a gente precisa achar aquela marca ali. Aquela espécie de marca, né. Não temos outro caminho. A não ser ir reto. Primeiro a gente vai passar ali pelo ponto de controle. Pra daí a gente seguir a nossa caminhada. Vamos lá. Não, não há nada aqui. Não, não há nada aqui. ao rei mortal, que é o único da espécie e presumo ele governa com a ajuda dos vivers poderosos, construindo animais e obedecer ao soberano. Pelo visto estranho, recuso a cara e sua forma de vida mais inteligente, a não ser que o rei imortal os supere neste quesito, mas ainda não o conhece. Por fim, destaca os poderosos mutantes buris, que são as criaturas mais parecidas com humanos em Rome, exceto pela falta de humanidade. Eu não consigo também alterar os itens ali embaixo dos meus consumíveis, se alguém souber e puder dar um auxílio, pode deixar nos comentários aí, que toda a ajuda é bem-vinda. Onde está? Onde está que se cuadrando? Onde está pode entrar com você? Onde está o rei? Você não é ele? É a senhora que acolhe abram! Você tem abram o porta dos minis, uma segunda. Estou compras de uma.. Há uma dúvida. Cabe o rei. Onde está a palavra para mim. Herald of the Guardian. Yet I thought to... Are you not, Nui? Of course, of course, oh artful one. May the Black Sun consume me in my ignorance. Your sublime feet honor the sands of the eastern wind, itinerant one. Whatever your purpose, we are blessed by your presence. Surely there are none like you, inimitable one. At least I have never seen your like. I know none of that name or description. There is one who might know, but he is not one to give information willingly. Except perhaps to another Nui. Of course, of course, forgive my deliberation, ardent one. His name is Eslan, the undying king. No doubt he will be overjoyed to meet a rival. Busque o Heimor, Imortal. You seem to be excited because I will teach Eslan. Like all Akari, I am only eager to see the Guardian restored and the planet reborn. Oh, discerning one. It is my joy then, my great honor. None. Only one has there ever been since the days of the Guardian. Your arrival is unprecedented. He rules from the citadel. In the canyons beyond the Black Sun gate. The gate has been sealed since time forgotten. But no doubt you will find a way, Dynamic One. A gente vai, né? Go well, Enlightened One. A gente vai, né? A gente sempre dá um jeito. Tá, ela é a recepcionista do mundo, né? Porque não é possível. Vamos continuar aqui, então. A gente não precisa fazer nada. Não tem como comprar nada também, porque eu não consigo, né? Agora a gente tá aqui no mundo de areia. Vento Oriental. Vagamundos, o que seria isso? Custo de vigor. Né? É, aqui tem bastante coisa. Marça Brutal. Depois de equipado, por 600 segundos, eu aumento o dano em 25% e eu perco 50% a menos de vida. Olha, é excelente, né? É o que nós precisamos. Vamos pela beirada aqui pra ver se a gente acha algum loot em específico, alguma coisa diferente. Olha, cara, 60 segundos ali embaixo, no canto inferior direito, ele fica contando. Nossa. Ah, não gostei dessa arma. Alho, canto inferior direito, né? Ah. É, olha. Eita? Ah. Eu vou fazer o meu dinheiro. Não vou avaliar o outro lado, mas eu tenho toque viver o que não tem. Ah! Gasta muita bala. É interessante usar ela com a vida, com aquele item de vida né, seria bem melhor, mas então a gente entrou num mundo diferente, com monstros diferente, danos diferente, tanto que agora é radiação. Então tá ficando bem... Legal... Será que tudo que a gente faça a gente tem que voltar de alguma forma pro setor 13? Um barulho aqui... Nossa, esse é forte... Caramba! 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 O que é que ele está indo para lá? O que é que ele está indo para lá? É, ele é bom se você quer usar de perto né, o dano. É, ele é bom. Ela usa a mesma que a pistola. A mesma munição que a pistola, então. Ok, aqui já foi, já foi luteado. Estou em problemas. Ah! 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 Oh, isso foi ruim. Cuidado, filho. Ela é boa mesmo, não dá para reclamar Então vamos lutear aqui, não passe por aqui porque aqui você pega fogo e você morre Tem um caminho para lá, tem um caminho reto também Vamos lá É, a gente está ficando sem bala muito ruim Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não tem que acertar no peito, porque se acerta no... já vou recuando aqui, porque né... uma arma em ferra? muito louco, acredito que estamos com bastante ferro só não tem muita bala, mas ferro a gente tem eu tenho que subir ele aqui para pegar os itens que eu ainda não peguei ferro forjado, a gente está encontrando umas coisas diferentes agora, né... e aí e aí . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.